Nós estamos no palco e às vezes as cadeiras ficam a um quilômetro do palco, aí você consegue fazer o jogo. Vamos dar uma escova de dente. Por favor. Obrigado. Vamos começar com o velho. Então, rapidamente. Velho e fazer o Lula. Vamos lá, vamos lá, Argonha. Será que ele vai ser o novo Lula? Vamos lá, Argonha. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Hoje eu gostaria de dizer que se você tiver um problema na vida muito grande, que se a vida lhe desce costas, passe a mão na bunda dela. Esse é o cinturino fantástico. E ele começa perguntando, Glória Maria, é verdade que você é irmã de Pepe e René? Hoje é fantástico. Palmas para ele. Palmas para ele. Vamos lá, Argonha. Veja esta noite.